Qual é o seu nome? Quando você foi nascido? Você pode me lembrar? Que eu falei que seria a preparação para esse game aqui, entendeu? Deixa eu botar meu nome aqui, bora porra Quando eu tinha mostrado na jogada anterior Eu falei que esse jogo era uma preparação Metal Gear Ground Zero seria a preparação Para esse game aqui, que seria o real game, entendeu? Então eu joguei, quem acompanhou a versão Grand Zero Metal Gear Ground Zero Nada mais é que uma prévia para esse jogo aqui Que esse jogo aqui é o real jogo Aquele lá se passa dentro de uma base, entendeu? Se passa dentro de uma base e você consegue fazer Um treinamento básico ali dentro Claro, em ação Você resgata alguns prisioneiros, entendeu? Rouba alguns documentos, algumas informações importantes Mas nada mais é que uma preparação para esse game aqui Que é o Metal Gear Pantopan Uma semana depois Começando com essa enfermeira linda Nossa! Enfermeira errada Eu notei que tem uma... Pô, doutor, tu você todo dia Não se preocupe Você perdeu algumas fortes, mas nós estávamos mantendo seu músculo Com massagens, CPM e EMS Agora, eu preciso explicar algo para você Mas você não deve estar vivo 9 anos atrás Você estava morto Em uma explosão Vou pular logo, vou logo para a ação Logo chega de conversa 2 semanas depois de acordar Quer dizer, depois do coma Eu vou pular essas cenas todas Vou deixar direto Olha lá, alguém matou o doutor Eu vou pular as cenas para o vídeo não ficar tão longo, entendeu? Eu vou para cá Eu! 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 Ok, tem tempo para ir. O que aconteceu com a senhora? A senhora? Nós demos a vida. Ela levou o caminho curto. Quem é você? Quem sou eu? Você está falando com você. Eu estou assistindo a você por nove anos. Você pode me chamar Ismael. O que está acontecendo? O que está acontecendo? A boa notícia está aqui na terra do vivo. A boa notícia? O mundo quer que você. A sua espada, soldado. O lugar está caindo. Você pode continuar? O que está acontecendo? Estamos chegando. O que está acontecendo? Tem uma série de... Ou se ele é esse para não ser visto. O cara podia me dar uma ajudinha aqui, né, maluco? Caraca. O cara podia me dar uma ajudinha aqui, né, maluco? Caraca. O que está acontecendo? Aqui... Que doideira, mané. Vai subir aqui, mané. Não dá. Pô, tô fraco pra caraca. É, o pior, pô. Descer. Isso não vai funcionar. Temos melhor que tirar o elevador. Opa! Tem alguém ali? Que merda é aquela ali, mané. Que merda é aquela ali. Pô, agora nós estamos voltando, mané. Caraca. Pô, já tô sem energia, já, mané. Tô sem energia, já, mané. Tô sem energia, já, bró. Ali é um pôster do... ... ... ... Tão vendo aqui, ó. Ó, ó o pôster do... ... 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 Aquele jogo anterior que nós jogamos. Que, por sinal, é um jogaço. Entendeu? É um jogo preparatório para esse game aqui. Mas... ... 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 Continuação daquele game lá, entendeu? Vou deixar na descrição aí. O link do outro vídeo. Nossa, com o braço deslocado. Valeu! Muito gostosinho! Valeu! Na próxima vez, faça isso você. É sempre bom tentar medir os atos enquanto esconderem do inimigo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, já tô começando. Na hora do pegar pra capar. Agora tu quer arrastar, né? Então galera, aqui vocês podem notar que não tem tutorial nenhum. Não explica como faz nada. Entendeu? Justamente porque... Porque o jogo todo... Quem acompanha a série Metal Gear... O certo é vir jogando desde as primeiras versões, entendeu? Escalando... Até chegar aqui, né? Vocês podem ver que não tem tutorial, mano. Não tem porque o cara que joga Metal Gear... Não tem porque o cara que joga Metal Gear... Vamos, só a ordem, tudo, tudo! Vamos para aí! ط Ah! O bagulho é tenso, mano. O lance é tenso, eu vou perceber, né? Bora logo, porra. Ficar fazendo tortura psicológica. Nossa, cara, eu tô vendo teu saco, mano. Eita! Porra, que susto! Eu não quero morrer! Pô, o cara quase me alertou, mano. Que merda, cara. Tô tentando, velho. Tô tentando, tá pensando que é fácil andar? Bora, bora, bora. Aqui! 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 Ah! 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 Aqui! Acho que ela tá fazendo... Acho que elas tão fazendo um extermínio, né? Não se esqueça de desistir, Buster. Não se esqueça de desistir. O que é que eles estão? O que é que eles estão? Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Agora ferrou. Vambora. Tranca, tranca, tranca essa merda aí. Boa ideia. Vamo que vamo. Pô, o amigão que teve azar. Vamo que vamo, mano. Nessa outra, opa. Merda, tem uns caras ali. Vamo. Droga, mano. S***, é um maluco lá lá. Voltem lá. Aqui. Eu sou o Grígola. Vamo. O que está acontecendo lá? Está tudo bem. Vamos estar bem. Eu não posso ver o que está acontecendo. Olha, ela falou assim. Está tudo bem. Vai ficar... Está tudo certo. Vai ficar tudo bem. Poxa, está parecendo o Corredor da Morte, mano. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Sai da frente, pô. Eu não posso ver o que está acontecendo. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? O que está acontecendo lá? Que merda, mano! Pô, vocês vão ficar aí mesmo? Sério? Caramba, já estou matando de geral, mano! Não! 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 Caraca, esse cara não vai conseguir escapar agora, maluco! Que merda, maluco! Esse cara, velho! Qualquer coisa? Negativo. Ele veio aqui, continue olhando! Esse cara. Nós estamos sentindo, Ducks. Colocamos com os corpos. O bagulho é tenso, mano. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. O cara tá se mijando, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 muito superior, mas a diversão em si não troca seis por meia dúzia, entendeu? o cara criou uma distração o cara criou uma distração para não passar, agora se eu for visto vai dar merda, pois que foi um amigo na cara droga droga vai me pegar vai 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 Ah, sou muito bom, mané. Vem, só falta mais um agora. Droga, cadê o cara? Achei. Sai de trás do muro. O cara tá atingindo. Eu não posso morrer. Tá aqui, né? Que merda, tô sem visão. Pronto. Dê-me, só por! Dê-me, só por! E o cara passou, mano. Sobreviveu! Sobreviveu! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não.